As únicas pessoas para mim são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos e que querem tudo ao mesmo tempo, aqueles que nunca bocejam ou dizem chavões, mas queimam, queimam, queimam. Este eu posso dizer que é um dos livros da minha vida, se não o livro da minha vida. O livro que fez Bob Dylan sair de sua casa, encarar o mundo e se transformar no grande fenômeno musical que ele foi. E literário, porque tem prêmio Nobel de Literatura. Falo hoje da Bíblia, sim, é uma Bíblia, da geração bitch, estadunidense, da contracultura. O livro de hoje, gente, On The Road, Jack Kerouac, ou, para alguns, Pé na Estrada. Aqui tenho duas edições da LPM Pocket, o primeiro, On The Road, Pé na Estrada mesmo, tradução de Eduardo Bueno. E a outra edição, que é o manuscrito original, com os nomes reais dos personagens. Porque o livro é extremamente biográfico. Esse livro influenciou gerações. Influenciou a própria geração, influenciou gerações seguintes e continua influenciando até hoje. Há muita gente que, depois de ler esse livro, faz a mochila, bota nas costas e pega a estrada, talvez para nunca mais voltar ou para voltar depois de muito tempo, para conhecer o mundo. Eu mesmo fui um desses, depois de ler algumas vezes On The Road, quis fazer alguma das rotas nos Estados Unidos. Cheguei a escrever um conto sobre isso, inclusive, que se chama Afinal Que Estrada. Vou deixar para vocês, nas descrições do vídeo, o link para vocês, se caso se interessem, lerem o conto que eu escrevi. Se inscreva no canal. Basicamente, o contexto do livro é, logo depois do fim da segunda guerra, aquela coisa, o American way of life ali, aquela vidinha pacata, porque o que se dizia, ah, a gente tem que casar, comprar uma casa no subúrbio, um carro, etc. E viver ali para o resto da sua vida. Essa geração bitch, ela vem para quebrar com tudo isso, porque ela quebra todos os padrões. Essa questão da família, inclusive da sexualidade, da fidelidade amorosa. E botando a mochila nas costas e indo para os confins do país, isso nos Estados Unidos, né? E para descobrir, porque na verdade a grande questão aqui não é o destino, mas sim o caminho. Não é o ponto final, e sim o deslocamento, a estrada. A estrada é quase santificada, beatificada, porque é por ela que se chega, se vive na estrada. É claro que os personagens, os escritores foram para outros lugares também, além do México, foram para o Japão, foram para a Europa, em outros lugares. Mas basicamente o livro se passa dentro dos Estados Unidos com uma pontinha no México, mas no fim. Que história que é essa? Essa é a história de um rapaz chamado Sal Paradise, que num grupo ali na região de Nova York, acaba conhecendo um tal de Dean Moriarty. Esse Dean Moriarty estava vindo de Denver, no Colorado. Ele era um grande porra louca, ele tinha passado metade da vida no reformatório, outra metade na biblioteca. Era um grande leitor, um admirador das artes, mas era um grande maluco, assim, que não conseguia parar no mesmo lugar. Era encantador, as mulheres se apaixonavam por ele, os homens também, e era uma figura interessantíssima. Então, com a chegada desse Dean Moriarty na vida do Sal Paradise, é que faz com que os dois, então, caiam, pelo menos o Sal, inicie a sua vida na estrada. Sal Paradise e Dean Moriarty, na verdade, são nomes fictícios para, respectivamente, Jack Kerouac, o escritor do livro, e Neil Cassidy, que também chegou a escrever um livro chamado O Último Terço. Ele escreveu só um pedaço, ele escreveu mais, mas acabou morrendo antes. Inclusive, há outros dois escritores importantíssimos para a própria geração Beat, que aparecem no livro. Um deles é o Old Bull Lee, que é o nome fictício do William Burroughs. E outro é o Carlo Marx, que é o nome fictício para o grande, o magnífico Allen Ginsberg. E eles ficam, assim, entre Nova York, Denver, São Francisco, Louisiana, eles vão para vários lugares, conhecem gente, pessoas muito peculiares, trabalham no primeiro emprego que conseguirem, não são de juntar dinheiro, querem viver a vida, querem passar o dia acordado, não querem nem dormir e nem comer. Inclusive, uma das críticas ao livro é que, nossa, os personagens não dormem, não comem, mas é exatamente isso. Essas pessoas queriam aproveitar esse espírito da época, que é de beber de coisas diferentes dentro de uma cultura que era muito fechadinha e muito conservadora, que é a cultura estadunidense. Então, eles usam muitas drogas, a benzidrina, a anfetamina, estão sempre ouvindo jazz, o jazz bebop, etc. E o livro é escrito meio que numa espécie de fluxo de consciência, ou como o próprio autor chama, de escrita automática. Reza a lenda da escrita do livro, que ele resolveu colar as folhas com durex, imagina que naquela época, porque as viagens assim, as viagens descritas no livro, dizem que são viagens entre 1947 e 1951, e ao mesmo tempo em que ia viajando, ele ia anotando algumas coisas. Mas o processo final de escrita, para não interromper o fluxo de pensamento, para não interromper esse mergulho no que era a vida maluca e doida, caótica e experimental desses caras, o Kehoaki colou com durex várias folhas e fez um bolo de folhas para colocar na máquina de escrever, porque, imagina, o fato de tirar a folha e colocar a outra interrompia o seu fluxo de pensamento, interrompia isso que ele chamava de escrita automática. Ele escreveu isso em algumas semanas, nessa reunião final do livro, isso que só foi publicado, na verdade, em 1957. Há lendas dizendo que parte do livro desapareceu, que o cachorro teria comido, essa história de cachorro, são os meus alunos que me contam, né, que comeu trabalho, essas coisas, mas o Kehoaki também diz que teve uma parte que desapareceu. Então foi publicado só em 1957, e um livro que várias pessoas quiseram filmar, o próprio Francis Ford Coppola quis filmar, e que só saiu o filme em 2012 com o Walter Salles Jr., brasileiro, que saiu então o On The Road, um filme que, bom, eu gostei bastante, muita gente não gostou, mas alguns atores estão super, super bem no filme, e representam muito bem o que era aquele espírito de época, aquele momento em que era botar uma mochila nas costas e o mundo é minha casa. Aquela ideia mais gostosa do que essa, mais convincente do que essa, você pegar uma coisa, ir até o fim, e pegar a mochila, e viajar, e curtir, etc. Então, muita gente seguiu os passos desses caras. Eu conheci o Dean não tão longa tarde, meu pai morreu. Eu era um jovem escritor, tentando tirar a vida. O Dean acabou de crescer em sociedade. Ele acabou de marcar uma 16-year-olde chamada Mary Lou. Onde você encontra essas pessoas maravilhosas? Eu nunca vi ninguém como eles. Não faça nada que eu não faça. Onde você encontra o Dean Moriarty, começou a parte de minha vida, que você poderia chamar, minha vida na rua. Você finalmente chegou naquela rua. O Dean não se sente responsabilidade para outros. O Dean não se sente responsabilidade para outros. O Dean não se sente muito tempo de ficar em si mesmo. Ele dá alusões. Três. Os únicos que me interessam são os malos. Os que são malos para viver, loucos para falar, desejos de tudo ao mesmo tempo. Os que nunca sepem ou veem uma coisa calma. Mas se enganam, se enganam, se enganam como as candelas romãs. E assim, há momentos no livro que eles dizem mesmo, olha, a pureza da linha branca que divide a estrada. Chegamos ao fim, chegando a São Francisco. Não vamos mais à frente porque não temos mais para onde ir. Chegamos ao fim da Terra. Do outro lado lá já é a Ásia. No Pacífico, né? Então, assim, o caminho é o que importa e não o destino. E a influência desses caras na cultura pop foi muito grande. Dizem que, por exemplo, numa outra mídia, é claro, que é a série televisiva, o seriado Supernatural, que eu gosto muito, gosto pra caramba, até tatuei o símbolo dos caras, e essa série foi influenciada pelo On The Road. Dizem que Sam e Dean, que são os dois personagens principais, foram inspirados em Saul e Dean, que são os dois personagens principais do On The Road. O pai desses dois no Supernatural se chama John, e só que o sobrenome seria o Winchester, por causa da arma, da caça aos monstros, etc. E só se chama John, porque na época do seriado não se podia chamar Jack, porque o nome original era Jack, em homenagem ao Jack Quiruac, mas havia uma pessoa viva com esse nome, e se eu não me engano, havia alguma coisa de uma lei que proibia o uso de um nome de alguém vivo. Então Jack Winchester não pôde ser usado, em homenagem ao Jack Quiruac, escritor, então mudou para John. E, na verdade, o On The Road é, talvez, a maximização das histórias de viagem e deslocamento. A literatura de viagem tem inúmeros exemplos grandes disso, é só pegar lá, desde a Odisseia, quando Odisseu ou Ulisses, no fim da Guerra de Troia, retorna para a sua ilha, que é a Ítaca, é a primeira, talvez, grande viagem. Daí vem o nome Odisseia, por causa das grandes aventuras e obstáculos que um personagem enfrenta. Outra grande história de viagem e deslocamento é, talvez, a obra mais importante de língua portuguesa, que é Os Lusíadas do Camões, das grandes navegações, do contato com novos povos, então, da saída de Vasco da Gama, uma grande epopeia, saindo de Vasco da Gama, saindo do Tejo, em Lisboa, e chegando até as Índias, e sendo premiado com a Ilha dos Amores, por Tetes. Então, é outro exemplo. Então, o deslocamento, no caso, esses dois exemplos que eu dei, são deslocamentos pelos mares. E a narrativa moderna, que traz em si todo esse mito do deslocamento, da viagem, por descobrir novos lugares, é o On The Road. Então, outros livros foram escritos nessa mesma esteira. Um deles é o Na Natureza Selvagem, que virou filme, e ficou muito famoso nos últimos anos. Outro deles, que no Brasil não existe tradução, que eu trabalhei no meu mestrado, e gostaria, e já traduzi, na verdade, um bom pedaço dele, que se chama Volkswagen Blues, que se passa, na verdade, no Canadá e nos Estados Unidos, nos anos 80. Então, o eco do On The Road é muito grande na nossa cultura. Aconselho vocês a lerem, é um livro muito gostoso, e que te dá, sim, uma vontade louca de sair por aí. Mas cuidado, hein? não vai depois botar a culpa em mim. Mas leiam, On The Road, Jack Kerouac. E é isso. Muito obrigado, e um grande abraço.